A ação da Polícia Militar do Meio Ambiente e também do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal é para combater a pesca predatória agora no período de Piracema. De acordo com a polícia, a reprodução dos peixes começou agora em novembro e segue até o final de fevereiro. Em Minas Gerais, existe a portaria 156 que disciplina o seguinte, no período da Piracema os peixes nativos não podem ser pescados. E os peixes de outras bacias ou de outros países, eles podem ser pescados. Por exemplo, na nossa região, por exemplo, aqui, a gente tem o que pode pescar a tilápia, a carpa, são peixes que é possível pescar na nossa região. Até o tucunaré também é um tipo de peixe de outra bacia que pode ser pescado. Contudo, os peixes nativos, por exemplo, a traíra, o lambari, esses são peixes que não podem ser pescados no período da Piracema.